No quadro Cidadania em Cena de hoje, vocês vão conhecer o programa Ouro Preto Sangue Bom. Uma proposta de solidariedade que apoia e incentiva a doação na cidade e região. Pensando nesse programa, surgiu uma dúvida. Será que os ouro-pretanos têm o hábito de doar sangue? Sim, já doei sangue. Já fui doador de sangue, mas hoje não posso doar mais. Tenho 70 anos. Diante dessas respostas, ponto positivo para esses dois ouro-pretanos e também aos que falaram com a nossa equipe que doam, mas não quiseram ser filmados. Doar sangue é uma atitude cidadã e solidária. E a Câmara de Ouro Preto, ciente da importância dessa ação, criou o programa Ouro Preto Sangue Bom. O Sangue Bom é um projeto que o CAC incorporou na sua lista de serviços ofertados aos cidadãos ouro-pretanos no início do ano passado. É uma lei que já foi criada há algum tempo atrás, mas ainda que não vinculava participativamente nas atividades do CAC de forma efetiva. Então, nós apresentamos a demanda ao nosso presidente, o vereador Wander Buquerque, onde o mesmo de prontidão aceitou e incorporamos o projeto Sangue Bom na cartela de serviços ofertados a toda a comunidade de Ouro Preto. O projeto tem uma lista em parceria com o Instituto Emominas de Belo Horizonte, que em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão, realiza o processo de doação sanguínea. O projeto Sangue Bom, ele faz um cadastro, uma planilha de dados, as pessoas, os cidadãos interessados em serem doadoras de sangue aqui no município. Essa lista, nós temos ela em parceria junto com o Instituto Emominas e devido à necessidade e à demanda ocorrida, nós entramos em contato após passar todas as orientações, como o uso de álcool, a realização de tatuagens, questão de saúde, como doenças e tudo mais, às pessoas que se inscreveram, nós passamos e fornecemos a realização dessa doação junto ao Instituto em Belo Horizonte. A coleta pode ser realizada por meio de agendamento individual ou coletivo. De acordo com o número de doadores, uma unidade móvel do Emominas pode vir até Ouro Preto realizar a coleta ou os interessados podem ser encaminhados para Belo Horizonte. O cadastramento é feito diretamente no balcão do Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado no hall de entrada do prédio da Câmara Municipal de Ouro Preto, onde o doador informa os seus dados junto com o exame do seu tipo sanguíneo. O importante é que o propósito desse projeto é criar um banco de dados aqui no município devido à demanda constante de necessidade de pessoas precisando de sangue. E no município existe uma dificuldade em se conseguir as pessoas para doar, pois é uma necessidade de saúde e uma questão imediata, porque quem precisa não consegue esperar tanto tempo. Então, esse projeto veio para acasar isso. O Centro de Atendimento ao Cidadão faz esse trabalho, tanto de saúde quanto social, de aproximar as pessoas que têm interesse em doar o sangue para as pessoas que mais necessitam. Uma aproximação que já deu certo. Muitos que já doaram se sentem muito bem sabendo que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Já doei umas duas vezes e tenho vontade aqui, é um ato de salvar vidas. Eu acho que é uma ação muito boa em ajudar, acho que a gente se sente feliz, se sente muito alegre de ver uma vida ali sendo salva, porque você doou simplesmente um fato de doar sangue, de salvar uma vida. Eu sou doadora de sangue desde os 16 anos, começando com o projeto da escola e aí eu doo até hoje, eu doo até medula óssea também. Sou cadastrada no banco e eu fico muito feliz por poder ajudar.